Nunca é longe, bem longe Ali eu quero morar Jantinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo raça no céu Fazendo clarão das montes Aquecendo toda a terra Temendo orvalho das flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Ando longe, muito longe Por mar, nuvem, no céu E a chuva lentamente Fora a terra como o véu E o vento calma soprar O nosso jardim em flor Vão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos Tornarem realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Ai, então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor Alô, amigos! É com grande satisfação Que estamos aqui hoje Fazendo mais um trabalho do Trio Parada Dura Aqui nessa cidade linda de Goiânia A todos vocês que estão presentes O abraço do Criador de Goiânia A todos vocês É isso, gente É isso, gente! Goiânia é o berço sertanejo Pra quem não sabe Trio Parada Dura começou aqui em Goiânia Em 74 Você já pensou? Tem tempo, não tem? Gente, o abraço do Parreirito Estamos muito felizes de vocês hoje Estar participando com o nosso trabalho Nosso DVD Senhor Nadão Fala aí, meu filho Está só começando, hein? Boa noite, sejam bem-vindos Boa noite do Senhor Nadão Obrigado!